Peregrinação é uma oportunidade de você meditar, para reviver aqueles momentos, os locais que Jesus passou e que está tudo escrito no Evangelho. Após essa peregrinação, por certo, nós voltamos diferentes do que chegamos. Oportunidade de ter estado nos locais físicos onde Jesus passou, sedimentou o conhecimento do Jesus histórico e nos deu uma dimensão do Cristo universal. Quando subimos ao Monte Sinai, naquela madrugada, após a partilha do pão e da azeitona, pudemos constatar que naquela solidão, nada de material nos era valioso. Somente o sacrifício, a mão amiga dos irmãos que nos acompanharam naquele monte, pôde nos levar àquela altitude. Ali Moisés nos deu a lei escrita, base de toda a sociedade humana. Quando chegamos ao Monte Nebo, onde Moisés vislumbrou a Terra Santa, pude compreender que a Terra Prometida, a que ele se referia, era a Jerusalém Celestial, aquela trazida por Jesus Cristo através dos milagres da Galileia. Como instrumento de Deus, a Virgem Maria nos propiciou que o verbo se fizesse carne e habitasse entre nós. Moisés nos deu a lei escrita da conduta. Cristo nos deu a lei universal do amor. Nesta jornada, nessa caravana, uma das grandes lições, para mim em especial, é suportar e conviver com pessoas de situações tão distintas, com objetivos tão distintos. E todos, como um único grupo, uma única alma, buscarmos, cada um ao seu jeito, a compreensão maior de Deus. Foi um aprendizado inesquecível. Volto absolutamente diferente do que partiu. Notas 100 para vocês, sabe? Para quem coordenou e para os padres, aqueles momentos de missa, do evangelho, né? Então, eu só agradeço a Deus. Graças a Deus, Ele nos acompanhou, esteve presente conosco o tempo todo, nos protegeu e ajudou com que aproveitássemos, da melhor forma possível, esta peregrinação. O que é um atendido, jéu, o que é um atendido? É um atendido, que nem me lembra do que partiu, e que é um atendido. Legenda Adriana Zanotto